Protocolo de hidratação profunda e imediata e finalização química. Com os cabelos molhados, distribua uniformemente o shampoo hidratante Lux Profissional por todos os cabelos, massageando suavemente cabelos e couro cabeludo, sem dobrar ou torcer os fios. Enxágue abundantemente com água fria ou morna e repita mais uma vez o processo. Aplique em mechas grandes a máscara hidratante Lux Profissional, acima da raiz, às pontas, distribuindo por todos os fios com a ajuda de um pente médio e massageando com as mãos. Deixe a máscara hidratante Lux Profissional agir por 10 minutos e, em seguida, enxágue com água fria ou morna em abundância, retirando totalmente o produto. Faça uma escovação, isso potencializa o tratamento. Dica, não use prancha em cabelos danificados. Finalizações químicas Após finalizar e neutralizar totalmente o processo de alisamento, coloração ou descoloração capilar, de acordo com as orientações do fabricante, siga as orientações do protocolo de hidratação profunda e imediata. Aplique em mecha Legenda Adriana Zanotto